Agora nós vamos voltar, lá naquele tempo quando casou a Duraíça Vamos se preparando, moçada, que o trânsito é de primeira e de cima na sete E vamos ligar o Lugino, moçada E vamos ligar o Lugino, moçada, que o trânsito é de primeira e de cima na sete E vamos ligar o Lugino, moçada, que o brúcku está em direção Vou-me embora nessa terra E vou morar em outras morais Quem quiser que eu arremote Tanto de barreiras estrada Tirando as pedras que muda E seremos da madrugada Eu vou dançar Andando os negrão vão Coisa melhor que tem Pra alegra o coração Eu vou dançar Andando os negrão vão Coisa melhor que tem Pra alegra o coração Andando só fica animado Quando sai a Doralice Vai todo mundo pra sala Parado ninguém resiste O pandango só fica animado Quando sai a Doralice Vai todo mundo pra sala Parado ninguém resiste Vou convidar uma morena parceira Dessas dançadeiras Que a gente toca Para dançar comigo a noite inteira Pra tirar a feira da escola da ló Vou convidar uma morena parceira Dessas dançadeiras Que a gente toca Para dançar comigo a noite inteira Pra tirar a feira da escola da ló Esse é o pandangô Vai até de madrugada Só pra fazer a chinota Ficar meio apaixonado E nós saímos dançando Revoltando por a estrada Vaneiras de Fandango, moçada Caprichada inteiro Que o baile vai começar Tô tendo um tapo No tempo cê não pode parar No meio do amor Meio uma morena brasileira Da fronteira Tô no baile Me convida pra dançar Cabe já vai ter que o baile vai começar Eu tô tendo um tapo E você não pode parar Meio uma morena brasileira Da fronteira Tô no baile Me convida pra dançar Me desce pra lá Me desce pra cá Que o nosso tempo tá bonita E hoje eu quero enamorar Me desce pra lá Me desce pra cá Que a gente toca E o seu tempo ainda tem hora Pra acabar Me desce pra lá Me desce pra cá Eu tô tendo um tapo E hoje eu quero enamorar Me desce pra lá Me desce pra cá O banco tá bonzinho Não tem hora pra acabar O sucesso do Tic-Toc Chica, maldica, filha do velho maldico Morena retaca O sucesso do Tic-Toc O sucesso do Tic-Toc Matou O sucesso do Tic-Toc O sucesso do Tic-Toc Seu Jair, tacou um coceiro na sola do garoto No fim das gotas, mas os dois amarrotados e o tareco topado Amanhã sempre deu radinho, perdeu rap e só arrebentou minha barriga E o bichinho vagaceiro acordou de madrugadinha Pois é daninha, como a Chica se roleia Me morde nas orelhas, eu na tela, ela na minha Pois é daninha, como a Chica se roleia Me morde nas orelhas, eu na tela, ela na minha E o de mim vai virar me criava Eu vou mostrar pra Chica meia quando o pó que irá acabar E o de mim vai virar me criava Que eu vou mostrar pra Chica meia quando o pó que irá acabar Escura Pião, que é pião, não chora Vamos lá, batalha Vamos subir Você Acabou com o São Paris Pião, que é pião, não chora Quebra tudo com paixão Meu cavalo, machado, sabe que pra tudo tem Hoje a mulher leva embora na garupa da razão Você vai no meu cavalo, caça no farinha Pião, que é pião, não chora Quebra tudo com paixão Meu cavalo, machado, sabe que pra tudo tem Hoje a mulher leva embora na garupa da razão E nesse monte na vida de um pia Que tem no peito do coração Apaixonado noite e dia Saudade, férias, férias E a hora do dia Descantido, meu amor, eu não posso perar ele Vou montar em meu cavalo Vou subir no escondão Vou buscar minha morena Meu amor, minha paixão Saudade, férias, férias E a hora do dia Descantido, meu amor, eu não posso perar ele Vou montar em meu cavalo Vou subir no escondão Vou buscar minha morena Meu amor, minha paixão Morrindo, enterrei Morto Você é um barulho do cavalo Passado, pague esporas Pião, que é pião, não chora Quebra tudo com paixão Meu cavalo, machado, sabe que pra tudo tem Hoje a morena vai embora Na garupa do rosa O salário, meu cabelo Passado, pague esporas Pião, que é pião, não chora Quebra tudo com paixão Meu cavalo, machado, sabe que pra tudo tem Hoje a morena vai embora Na garupa do rosa E nesse monte na vida de um pia Que tem no peito do coração Faixonado, férias, férias E a hora do dia Descantido, meu amor, eu não posso perar ele Vou montar em meu cavalo Eu vou sumir no escondrão Vou buscar minha morena Meu amor, minha paixão Saudade, férias, férias E a hora do dia Descantido, meu amor Eu não posso ter alegre Vou montar em meu cavalo Eu vou sumir no escondrão Vou buscar minha morena Meu amor, minha paixão Olha o garçom chegando Garçom amigo, traz uma pra nós E o coração, tá doendo, tá doendo, tá doendo Garçom amigo, traz uma pra nós E o coração, tá doendo, tá doendo Eu tô largado, condenado à solidão Tô machucado, tô sofrendo Tô machucado, tô sofrendo de paixão Meu coração, já bate, descompaçado Eu tô ficando mirado, sem ela eu não vivo não Garçom amigo, traz uma pra nós E o coração, tá doendo, tá doendo Eu tô largado Tô condenado à solidão Tô machucado, tô sofrendo de paixão Meu coração, já bate, descompaçado Eu tô ficando mirado, sem ela eu não vivo não Garçom amigo, traz uma pra nós E o coração, tá doendo, tá doendo Garçom amigo, traz uma pra nós E o coração, tá doendo, tá doendo Atenção serranada Tá chegando um sorte de cima da serra aí, companheiro velho E é da banda da Lagoa Vermelha E é da banda da Lagoa Vermelha